Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito do DNA e do RNA, vendo as suas características gerais e também as suas diferenças. Vamos lá? Então, muito se fala sobre DNA ou ADN e o RNA, mas o que significa DNA? É ácido desoxirribonucleico e o RNA, ácido ribonucleico. O que acontece? O DNA, ele vai ter como principal função o armazenamento de características, ou seja, ele é responsável pela hereditariedade, pela capacidade que os seres vivos vão ter de passar as suas características para os seus descendentes. Então, esse DNA armazena informações aí dos seus ancestrais, não é? E o DNA também, ele controla atividades que ocorrem no meio intracelular, ou seja, dentro da célula. Já o RNA, ele tem como função a síntese de proteína. Então, existem três tipos de RNA. RNA mensageiro, que ele é uma cópia do DNA, né? Que, então, será lido por uma organela chamada de ribossomo. E esse ribossomo, ele é feito por um outro tipo de RNA, chamado de RNA ribossômico. Então, esse ribossomo é feito de RNA ribossômico e proteínas. Então, é já o segundo RNA. O primeiro era o RNA mensageiro. O segundo, RNA ribossômico, que formava o ribossomo. E o terceiro é o RNA transportador, que serve para transportar os aminoácidos até o ribossomo, para que se forme depois uma proteína. Então, temos três tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador. Então, o RNA, ele está envolvido com a síntese de proteína, enquanto o DNA, com a hereditariedade, né? Armazenamento de informações, de características, não é? E também o controle das atividades celulares, tá bom? Então, eu vou colocar agora uma figurinha para nós conhecermos um pouquinho a respeito do DNA e do RNA, porque nós iremos ver que eles são formados por estruturas menores, chamadas de nucleotídeos, não é? Então, o DNA, o RNA, é uma molécula grande, uma macromolécula, não é? Formado por menores conteúdos, tá? Que são os nucleotídeos. Então, nós dizemos que o DNA, o RNA, são polímeros, poli, muitos, né? Então, é uma molécula grande, formada por vários monômeros. E cada monômero seria, então, esses nucleotídeos. Então, olha aí essa figurinha para você entender o melhor. Vamos lá! Então, aqui nós conseguimos visualizar tanto a fita de RNA, quanto a fita de DNA. Ao bater o olho, você já vê uma certa diferença. Enquanto o RNA é uma fita simples, o DNA já é uma fita dupla, também chamada de dupla hélice. Mas, tanto o RNA quanto o DNA, eles são formados por unidades estruturais denominadas de nucleotídeos. Então, vamos lá! Olha o nucleotíde aí! Todo nucleotídeo é formado por um grupo fosfato ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada, tá bom? Então, de novo, grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Isso é o nucleotídeo. O que acontece? O fosfato, tanto do DNA quanto do RNA, nunca vai mudar. Sempre é o mesmo. Já o açúcar, essa pentose, ou seja, um açúcar de 5 carbonos, pente tem 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Ligado aqui a uma base nitrogenada. Então, olha aqui! Essa pentose, lá no DNA, nós falamos só lembrando, fosfato nunca muda. Pentose, ela pode mudar. Lá no RNA, o açúcar é ribose, tá? O que vai diferir esse açúcar, no caso aqui, é a presença dessa hidroxila aqui, o OH. Enquanto na desoxibose do DNA, que é o açúcar do DNA, aonde você tem aqui, nesse carbono, enquanto a ribose, você tem o OH, lá na desoxibose, nesse carboninho aqui, você tem, então, um H, um hidrogênio, tá bom? Então, açúcar do RNA, ribose, por isso é chamado de ácido ribonucleico, por causa da ribose. Enquanto o DNA, ácido desoxirribonucleico, tá bom? Porque diferiu aí o tipo de açúcar. Mas só lembrando, os dois açúcares são pentoses. E agora tem as bases nitrogenadas, que isso também irá mudar no DNA e no RNA. O que vai acontecer? Você tem, então, aqui, algumas bases nitrogenadas. Adenina, guanina, timina e citosina. Essas são as bases nitrogenadas do DNA, tá bom? Então, aqui só mostrando nucleotídeo, o grupo fosfato, o grupo fosfato, outro grupo fosfato, outro grupo fosfato. Aqui, uma pentose, tá vendo? Todos têm hidrogênio, Então, essa pentose é desoxibose. E aqui, o que vai diferir, são as bases nitrogenadas de cada nucleotídeo. Então, no DNA, nós temos quatro tipos de nucleotídeos. A adenina, a guanina, a timina e a citosina. Onde, no DNA, sempre você tem adenina ligada à timina e guanina ligando à citosina. Tá bom? Então, você tem lá a adenina ligando à timina por uma dupla ligação de pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio e guanina se ligando à citosina por uma tripla ligação. Isso no DNA. Por quê? No RNA, a adenina, ela é ligada com a uracila, uma outra base nitrogenada que você não tem aqui. Por quê? No DNA, em vez de ter timina, nós temos a uracila. Tá bom? Então, mas isso a gente vai ver aqui ainda mais pra frente. O que vai ver aqui nessa figurinha? As bases nitrogenadas, elas são, então, classificadas como bases púricas ou pirimídicas. As bases púricas, elas têm dois anéis. Olha lá, um, dois, um, dois. Enquanto as bases pirimídicas têm somente um anel. Consegue visualizar aqui? Dois anéis, tá vendo? Um anel. Então, adenina e guanina são bases púricas. E timina, citosina e uracila, elas são, então, bases pirimídicas. Só lembrar, então, água pura. Adenina, guanina, água pura. Ou seja, adenina e guanina são bases púricas, enquanto as restantes são pirimídicas. São bases pirimídicas. Timina, citosina e uracila. Então, lembrando, uracila nós encontramos somente no RNA e timina somente no DNA. Adenina. Adenina vai ligar lá no DNA a timina. E lá no RNA, a adenina liga a uracila. Lembrando, adenina com timina ou adenina curacila, uma ligação dupla. Enquanto guanina, sempre com a citosina, sei lá no DNA ou na RNA, é sempre guanina com citosina, com uma tripla ligação. Tá? Então, o que a gente consegue ver aqui? Esse é a molécula de DNA. Onde você tem aqui uma fita, e essa fita terá, então, a sua fita complementar. Tá bom? Aonde tem timina, eu ligo a adenina. Aonde tem guanina, citosina. Timina com adenina, timina com adenina, guanina com citosina, guanina com citosina, guanina com citosina. Não é? Então, o pessoal tende a falar lá, ó, água tônica, cerveja gelada. Água tônica, cerveja gelada. Não é? Ou Agnaldo, Timóteo e Gal Costa. Não é? Então, cada um tem um nomezinho aí para lembrar sempre que é A, T, C, G. A, T, C, G. Aonde tem adenina, tem timina. Aonde tem guanina, tem citosina. Sempre assim, no DNA. O que vai mudar é aonde tem a adenina, lá no RNA terá uracila. Não é mesmo? Então, tá. Vamos olhar aqui, então, essa cadeia do DNA. O que acontece? Lembra onde a gente falou onde tem adenina, tem uma timina. Então, o que acontece? Ela é ligada por ligações denominadas de pontes de hidrogênio ou também de ligação de hidrogênio. Então, aqui, ó, uma, duas. É uma ligação dupla. Aonde tem citosina, você tem tripla ligação de pontes de hidrogênio. Um, dois, três ligações lá. Guanina com citosina. Um, dois, três. Timina com adenina. Uma, duas pontes de hidrogênio. Então, só lembrando, ligação entre aqui, ó, as bases nitrogenadas é por pontes de hidrogênio. Diferente entre um nucleotídeo e outro. Então, tá vendo que aqui, ó, o grupo fosfato, açúcar e uma base nitrogenada. Isso aqui é o nucleotídeo. Esse nucleotídeo está ligado a esse outro nucleotídeo. Não é assim? Essa ligação ocorre entre esse açúcar, entre essa pentose e o grupo fosfato do outro. Então, olha lá, ó, entre o grupo fosfato e o açúcar do outro nucleotídeo. Essa ligação é chamada de fosfodiéster. Então, a ligação entre um nucleotídeo e outro é denominada de fosfodiéster. Onde você tem o grupo fosfato ligando a um açúcar. Olha lá, ó. Então, você tem o grupo fosfato ligando ao açúcar do outro. O grupo fosfato ligado ao açúcar do outro. Ligação fosfodiéster é entre os nucleotídeos. E ligação entre as bases nitrogenadas pontes de hidrogênio. Então, vamos lá, ó. Aqui, só também visualizando de novo o DNA e o RNA. Nessa figurinha assim, já viu? Então, só identificando aonde tem citosina, eu vou ter o quê? Guanina, não é? Cadê a Guanina aqui? Então, Guanina. Aonde tem adenina, eu vou ter timina. Então, adenina, timina, não é? E no RNA, você tem as bases nitrogenadas. Adenina com uracila, guanina com citosina, não é mesmo? Então, vamos lá. As diferenças básicas entre o DNA e o RNA. Primeira, o DNA, o açúcar é desoxiribose, enquanto no RNA, o açúcar é ribose. As bases nitrogenadas encontradas no DNA, citosina, timina, adenina e guanina. Enquanto no RNA, aonde tem timina, é substituída por uracila. Então, você tem citosina, uracila, adenina e guanina. Localização, onde a gente encontra o DNA? Então, o DNA é encontrado principalmente no núcleo das células e também na mitocôndria e também nos cloroplastos da célula vegetal. Por quê? Porque esse vai fazer parte então do material genético. Só lembrando que em células procariontes, ou seja, que não tem núcleo, o DNA fica disperso no citosol, no citoplasma. Não é? E o RNA é encontrado geralmente no citoplasma, porque o RNA, como eu já disse, ele é uma cópia, geralmente o RNA mensageiro, ele é uma cópia do DNA que vai sair do núcleo para ser lido por um ribossomo para produzir uma proteína. Então, a função dele é sair de dentro do núcleo e lá no citoplasma ocorrer a leitura dele, chamado de tradução para sintetizar uma proteína. Função do RNA é sempre guardar e transmitir informações genéticas, não é? Enquanto o DNA é produzir, é sintetizar proteínas, tá? E ao formato, nós dissemos lá que enquanto o DNA é fita dupla, o RNA é uma fita simples. Então, agora vamos praticar. E se uma fita de DNA eu encontrar, por exemplo, 20% de adenina, então de base nitrogenada adenina, quantos porcento então de guanina essa fita de DNA terá? Então, vamos pensar. Se ela tem 20% de adenina e a adenina é ligada com timina, quantas timinas eu terei? Você concorda comigo que terá 20%? Por quê? Então, a adenina é sempre ligada com timina. Então, 20% de adenina ligado a 20% de timina que acontece teremos 40% então do total de bases nitrogenadas. Então, se eu tenho 40% do total de bases nitrogenadas está faltando quantos porcento para completar 100%? 60%. Então, concorda comigo que os outros 60% será então das bases nitrogenadas guanina e citosina. Então, olha lá, faltou esses 60%. Então, desses 60%, 30% será de guanina e 30% será de citosina. Tranquilo? É só você saber, tem 100%. Se eu tenho 20% de 1 de adenina 20% de timina 40% no total. Faltou 60% desses 60%, então 30% tem que ser guanina porque o restante dos 30% será essa guanina estará ligada a citosina. Então, acredito que através dessas informações você conseguiu entender um pouquinho melhor a diferença do DNA e do RNA e também as suas características gerais. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau. e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.